Empreendimentos do Litoral, hoje vamos falar mais sobre este perfil dos sonhos para quem quer viver bem ou então investir. E para apresentar mais de tudo isso para você e de casa, nós recebemos no programa o Cláudio Coelho, proprietário da RS Câmara. Seja muito bem-vindo primeiramente, Cláudio. Obrigado, muito obrigado pela receptividade, obrigado à TV Naipi aqui, de Foz do Iguaçu. E através da TV Naipi eu quero cumprimentar a todos os nossos clientes e futuros clientes e a todo o povo de Foz do Iguaçu que nos tem recebido tão bem em todo o tempo que a gente vem para cá. A RS Câmara já é conhecida da gente, toda semana mostramos com um ratinho mais dos empreendimentos, mas hoje a gente vai mostrar para vocês de casa mais a fundo um pouquinho mais da história da construtora e também sobre empreendimentos no litoral quando a gente pensa em investir. Hoje em dia a gente pode dizer que é uma das melhores oportunidades para quem quer investir ou morar bem também? As duas situações. Hoje a gente edifica, Itapema é conhecida na verdade como o banco imobiliário. Todo mundo que lá vai, seja para morar, mas é um investimento. Você mora e o seu dinheiro está crescendo. Isso todos os clientes que lá compram, eles são testemunhos disso. Então nós hoje somos, Fran, nós temos hoje um segundo metro quadrado mais caro do Brasil, de maior valorização. Temos produtos prontos, temos produtos para chegar hoje com chave na mão, absolutamente finamente imobiliado, para quem quiser. E também temos os lançamentos para aquelas pessoas que querem investir na raiz do negócio. Nos nossos empreendimentos da RS Câmara, a gente costuma sempre dar a garantia para os clientes de 100% de valorização. Então a partir do lançamento, que você compra no lançamento, na efetiva entrega da chave, a gente sempre garantiu 100% de valorização para os nossos clientes. E nós, é claro, já estamos ansiosos para conhecer de pertinho, fazer um tour também para apresentar para o pessoal mais dos projetos que a gente tem. E é importante também quem está nos assistindo, que tem interesse, agendar uma visita. Como que faz para conhecer mais detalhes dos empreendimentos? Pode entrar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, no nosso site. Pode entrar na RS Câmara, que lá você tem um universo de informação. E nós estamos lá, na nossa sede, nosso escritório, é na Avenida Nereu Ramos, na Rua 269. A visita, a qualquer momento, nossas portas estão abertas. Pode bater na porta que vai abrir um café, um vinho, vai ter alguma coisa lá, sempre para as pessoas. Um investimento certo, então, Cláudio. Quero agradecer a sua participação com a gente, nós aqui do Mais Casas, o pessoal de casa também, deve estar ansioso. Nossas próximas edições, então, vai ter muito mais para o pessoal esperar por aí. Muito virá, muito virá. O que fizemos? A gente constrói e edifica no litoral catarinense, em Minha Praia Itapema e Perequê Porto Belo, por enquanto. Por enquanto. E as novidades sempre serão apresentadas por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Fran, pelo carinho. Estamos começando uma grande parceria, tenha certeza disso. A gente espera que vocês também aproveitem. Já corre, acessa o site rscamer.com.br. Claro, para encerrar a nossa entrevista, não poderia ser de outra forma. Vocês conferem agora mais imagens do litoral, para te também deixar com aquele gostinho de quer mais. Obrigado. 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 Obrigado.